No último vídeo, eu passei 24 horas construindo um bunker na minha casa. Só que eu percebi que, basicamente, isso é fácil demais. Olha lá, rolou a explosão. Tá vendo lá o cogumelo, né? Pulei aqui dentro do bunker. Pronto. Tô vivo. Você entendeu? É fácil demais. É chato. E depois? Eu nem corri riscos. Crie seu personagem e percorra um caminho emocionante para se tornar seu herói e conquiste os vastos territórios conhecidos no projeto Rio Rise. Seja um carregador, um médico ou até mesmo um membro de gangue. Seu futuro está em suas mãos. Compre casas, carros incríveis, inicie uma família. Tudo isso e muito mais está disponível agora. Baixe o jogo Rio Rise gratuitamente agora mesmo. Porém, hoje eu vou tentar correr um pouquinho mais de riscos, tá? Se liga só. Bem-vindo ao campo de testes nucleares de Nevada. Essa área árida de mais de 3.500 milhas quadradas foi reservada em 1951 para testar armas nucleares. Mais de mil detonações deixaram um rastro de destruição aqui. E sua tarefa é reconstruir uma das casas destruídas pela força da explosão. Bora trabalhar. E pelo que eu fiquei sabendo, logo depois de finalizar essa casa, você tem que testar, tá? Inclusive... Oi, querida. É, parece que seu cabelo, né? É. Ok, tá. Easter egg isso. Hã? Eu não estou careca ainda não, mano. Eu já estou ficando pá com isso aqui. O que é isso daqui? Tá, eu tenho que construir esse rádio? A pergunta é, cadê o rádio, né? Tá, vamos fazer as missões que tem aqui. O que é isso daqui? Ah, tem uma... Ah, rapaz. Você tem um porão na casa, é? Ah. Vamos só dar uma olhadinha nessa casa aqui de longe, ó. Pelo visto, eu acho que a explosão deve ter rolado de lá pra cá, né? Eu acho que tem um pouquinho... Sai! Ok. Tem um pouco de queimaduras aqui. Meu Deus, cara. Deixa eu ver a situação aqui por dentro, ó. A situação aqui por dentro até que não está tão ruim, né? Ó, tem um artefato aqui. Deixa eu ver se tem mais. Eu acho que era só esse. É, pelo menos dentro da casa aqui o estado está ok. Vamos começar então, ó. Retirando esses lixos. Deixa eu ver se dá pra jogar. Ué, como assim coletou zero, meu parceiro? Calma aí. Aí, coletei. É, eu posso simplesmente jogar isso daqui. Eu acredito que vai ser a maneira mais fácil, ó. Só que digamos que eu tenho que pegar 26 sucatas aqui. 26 aqui de troços. É a última, é a última. Que isso? É o que, Lionel Messi? Agora... Mano, eu puxei o negócio que o boneco andou e chutou, ó. Calma aí. Boa. Tá. Destrua a fachada frontal usando o meu martelo. Cadê meu martelo? Tá aqui, ó. Pega o martelo. Já vou pegar aqui a parafusadeira também, ó. Eu acho que a gente vai conseguir... Ah, ó. A parte de... Não, eu ia falar que a gente iria usar. A gente não precisaria demolir tudo. Só que essa parte aqui, ó. Essa fachada aqui, provavelmente a gente vai ter que retirar também, ó. Tá vendo que esse forro aqui tá meio cagado, ó. Eu acho que a gente vai ter que dar uma mudada aqui na frente também, ó. Vamos tirar essa parte aqui. Cara, eu adoro, mano. Jogos que você tem que demolir as coisas, tá ligado? Isso daqui é extremamente satisfatório, ó. Vamos retirar as janelas. Até porque, né? NA é janela, né? Se é que existiu janela aqui um dia, ó. É o bom que esse lado aqui tá bom, né? Da casa. Vamos lá, ó. Retira tudo. Insira degraus de escadas arrancados. Eu acho que é só eu pegar esses daqui que já estão no chão, ó. Cara, eu acho que não faz muito sentido, né? Agora que eu tô pensando na minha ideia. Basicamente, eu tô reformando a casa pra depois explodí-la. Tá bom, tá bom, gente. Que é isso que o pessoal quer ver, né? O pessoal gosta de ver essas coisas, né? Você construir uma parada só pra destruir depois, ó. Beleza, parafusa tudo. Como se eu fosse morar aqui, ó. Todo carinho do mundo nessa casa. Tá ok. Aqui eu tenho que tirar esse forro, né? Que, no caso, é lã isso daqui, né? Vamos tirar, ó. Aqui na parte de cima. Cara, eu acho que eu quebrei alguma coisa no telhado, viu? Não sei se era a minha intenção. Pera aí. Deixa eu descer aqui, ó. Vamos pegar o nosso andaime. Eu vou subir lá no telhado. Porque eu acho que a gente tem que demolir algumas coisas lá em cima aqui também, ó. É isso mesmo, ó. Tem que tirar essas madeirinhas aqui, ó. E o barulhão aqui parece que tá derrubando é a casa, ó. Eu acho que essas marteladas aqui eu tô destruindo até as coisas que tá lá do lado de baixo. Vamos fazer toda essa parte de demolição primeiro e depois a gente parte pra construção, ó. Beleza? A fachadinha aqui, ó. Aqui em cima. Eu acho que é isso, hein, ó. Pera aí. Um pedacinho aqui. Beleza. Aqui embaixo. Retirar isso daqui também. Cara, eu tenho que quebrar até um pedaço da chaminé pelo que eu vi, ó. É isso, hein. Tá aí, ó. Já quebrei e já tenho que construir novamente. Deixa eu descer. Desce, canalha. Pera aí. Apareceu alguma coisa aqui, ó. Leve materiais. Pera aí. Quando tem essas partes verdes aqui é porque eu já consigo fazer alguma coisa. Ah, isso aqui é pra instalar corrimão, ó. Corrimão instalado. Agora eu tenho que passar o que, ó. É tipo umas varetinhas. Aqui, ó. Deixa eu ver como que faz. Acho que é só passar mesmo, ó. Cara, isso aqui é satisfatório demais, velho. Você só passa o mouse, ó. Encaixa tudo automaticamente. Eu adoro isso, velho. Quando você não tem que fazer um por um, ó. Ó. Ó a satisfação. Pra esse tempo você tá tocando um piano, né, ó. E olha, eu gostaria de verdade de parar de destruir essa casa. Ó. Tá pelada, fi. A casa tá toda pelada agora. Vamos lá. Vamos continuar aqui destruindo tudo, ó. Já que é isso que eles querem, né. Vamos ver. Escolho um palete de tijolos. Escolher leve materiais. Produz uma janela. Tá. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver, ó. Eu já vou pegar essa madeira aqui. Já vamos cortar. Isso aqui é uma missão que eu já fiz, é... Quando eu construí uma cabana. Você tinha que cortar a madeira pra poder utilizar aqui. Só que eu queria ver pra poder colocar, é... A madeira no telhado. Eu acho que eu vou ter que ir lá nesse... É... Pegar os materiais, ó. Deixa eu ver qual que é o... É esse mesmo. Vamos pegar aqui? Essa daqui é uma madeira que a gente vai utilizar lá pra fazer o telhado. Aí, ó. Aqui é papum, ó. Pera aí. Beleza. Aqui no telhado já foi... Ah, eu vou ter que provavelmente parafusar isso daqui, ó. É isso mesmo. Só que ainda bem que eu tenho aquela habilidade da parafusadeira. Aonde facilita o meu trabalho e tudo isso é muito mais rápido. Sei não, cara. Eu já poderia finalizar esse telhado aqui, né? Só que se bem tem outras coisas pra eu fazer, ó. Calma aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa essa madeira aqui. Pega esse tronco. Coloca aqui pra ir cortando mais. E aqui, ó. A gente já vai colocando aqui as madeirinhas pra fazer a frente da casa, ó. Ah, ele tá cortando algumas madeiras ali. Provavelmente eu coloquei a mais, né, ó. Na realidade, a mais não. Eu coloquei algumas madeiras que não batiam o tamanho. Então, automaticamente, ele já faz o corte pra poder encaixar, entendeu? Deixa eu pegar mais uma aqui. Vamos lá. Mesmo processo aqui na parte de cima, ó. Deixa eu ver, ó. Essas que cortaram. Dá pra gente reutilizar aqui em outros cantos, ó. Tente outro... Ah, tá. É porque acabou a madeira. Não, peraí. Tem aqui no inventário, ó. Ah, não tá dando. Eu acho que não bate o tamanho. Deixa eu jogar isso fora. Será que eu vou jogar fora também, ó. Rapaz, tá ficando bom o negócio, hein, ó. Tá. Então, falta agora a gente finalizar o telhado. Colocar a lã novamente. Cara, vamos fazer o seguinte. Eu vi que não tem tijolos. Deixa eu comprar tijolos aqui, ó. Eu achei que o caminhão ia vir entregar. Mas o negócio ia vir automaticamente. Vamos construir a chaminé. Pra gente já poder finalizar esse trampinho, ó. Ah, ele tá bugando. Ó, eu devia ter feito isso antes, mano. Tá vendo que ele tá bugando aqui nessa parede, ó. Nossa, véi. Ó o B.O. Que eu arrumei pra cabeça. Não é possível, jogo. Deixa eu construir, cara. Para de complicar minha vida. Cadê? Não tem essa porcaria dessa lã, ó. Não tem, ó. Vou ter que comprar. Deixa eu comprar a lã. Eu vou ter que colocar a lã, pelo menos... Aqui nessa parede, ó. Meu Deus, véi. Eu consegui cair, ó. Pelo menos pra eu conseguir encaixar os tijolinhos, ó. Aí, ó. Pelo menos usei a cabeça, né? Isso aí, Jack. Pelo menos uma vez tem que ser inteligente, ó. Aí. Aqui, ó. Restante dos tijolos restam... Caramba, 490. Que tamanho que essa chaminé é, bicho? Quase mil tijolos nessa brincadeira, ó. Encaixa aqui. Não! Não! Aí, galera. Deu certo, então, ó. Concluído. Tem uma setinha marcando aqui, ó. Pra pegar o item. Nossa, é um... É um rádio. É isso mesmo. É um rádio, ó. O que será que a gente vai fazer com esse rádio? Vou te colocar aqui, ok? Fique aí. Vamos aqui, então, ó. Colocar a lã. Caramba, o negócio é rápido, hein, ó. Aqui na parte de baixo não tem. Aqui na parte de cima coloca, ó. Passa aqui. Falta nenhuma. Colocamos toda a... É toda a lã mesmo, ó. Agora a gente tem que... Cara, vou ter que cortar mais um pouquinho de madeira. Pra colocar no telhado, ó. Aqui na parte da frente... Aqui eu tinha madeira aqui, burro! Meu Deus! A madeira na minha frente eu mandei o cara cortar, ó. A máquina, né? Ó, coloca aqui. Beleza, telhado finalizado. Vai faltar o quê? Colocar a telha, né, ó. No caso é aquele forro. Cadê? O forro eu vi. Na hora que eu subi na casa eu vi, ó. É isso daqui. Cara, isso daqui tá espalhado aqui no chão. Será que provavelmente com a explosão a parte do telhado foi arrancada da casa? Vamos aí, gente, ó. Coloca aí. Beleza. Aqui a gente tem que colocar esse friso. Ok. Só deixa eu dar uma olhadinha. Esse friso aqui do telhado, ó. Tem essa parte que tá aqui. Isso daqui tá desde quando eu iniciei o jogo. Deixa eu ver o que ele vai montar. Ah, uma janela. Ah, GG. Isso daqui, ó. Já vamos deixar tudo montadinho. Pra que a gente possa instalar. Eu pensava que as janelas a gente teria que encomendar. Agora, essa madeirinha aqui pra dar aquele detalhe final na casa, né? Eu acredito que ela vai ficar igual aquela ali, ó. Será que a minha casa é mais resistente? Ó, eu sou contra o desmatamento, né? Contra essas paradas aí de acabar com a natureza. Só que eu acho que, né? Eu acho que foi essa casa que foi feita com uma madeira especial, tá? Até porque ela tem que suportar, né? A onda de choque aqui de uma explosão. Vamos ver se o negócio vai suportar, ó. Deixa eu tirar esse andanho daqui, ó. Vou colocar ele um pouquinho mais pra cá. Pra eu ter um espacinho ali pra poder trabalhar, ó. Meu Deus, cai lá de cima. Último cinco, hein? Ok. Lá no topo, eu vou tentar usar essa madeira aqui, ó. Quatro. Então, é dois. Opa. Ih, faltou uma aqui, véi. Cadê? Mano, eu tava com a madeira no inventário. Tava sobrando. Cadê? Construa um telhado e você terá os cabos. Tá. Agora eu preciso saber pra que que esse... Pra que que a gente vai usar esses cabos aí? É pra fazer a parte da fiação da casa? Será que ela tem algo relacionado? Aquele rádio que nós deixamos lá. Porque lá naquele rádio eu vi que faltavam algumas peças pra eu poder conectar, né? Mas vamos terminar de montar essa calha aqui, ó. Coloca esse anelzinho aqui pra poder prender. Parte de baixo. Anelzinho. Já era. Agora a gente termina de construir a calha, ó. Até o cantinho lá. Só que no caso teria que fazer dos dois lados, né? Consegui, Brasil! Eu preciso de um cabo. Cara, e esse botão aqui? Eu acho que eu já entendi, viu? Quer ver? Ó. E agora? Pressione o botão em menos de 10 segundos pra ver a explosão. 3, 2, 1. Caramba, velho! Por um momento eu achei que era a casa que eu tinha construído. Só que eu lembrei que a casa tá aqui. E, cara, ela sentou muito bem. A explosão, ó, suportou a onda de choque. Eu adorei fazer isso, tá? Caramba, velho! Dá pra apertar de novo, será? Ih, eu acho que era só uma vez, ó. Ó lá, mais uma, Brasil! Caramba, velho! Que da hora! Deixa eu fazer mais um testezinho, ó. Eu vou apertar FIC aqui. Será que se eu apertar mais umas duas vezes aí não dá um XABU aí, de repente... Sei lá, o negócio consegue até destruir a minha casa, ó. Só que esse efeito do cogumelo aí é da hora demais, hein, mano? É uma atrás da outra, ó. Olha isso, velho! Caramba, bicho! Eu tô apertando sem parar, ó. Olha o tamanho! Cara, por que o meu PC tá gritando? Bom, se antes não tinha tanta emoção, eu acho que agora tem, né? Comentem aí o que vocês acharam. E, cara, eu acho que essa daqui não foi uma explosão normal. Deixa like no vídeo. Se quiserem mais vídeos como esse, comentem aqui, tá? Tamo junto, Brasil! Tamo vocês! Tchau, 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 tchau Tchau.